Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer resenha da linha Liso, Leve & Solto da Lola Cosmetics que eu venho utilizando já há algum tempo. A gente tem resenha dessa linha aqui no canal assim que ela foi lançada, já faz alguns anos. Eu tava no meu processo de transição capilar, só que depois disso ela foi reformulada e hoje então vim trazer resenha da nova versão pra vocês. Será que mudou muita coisa? E qual o resultado ela traz pro meu tipo de cabelo que atualmente é um cabelo natural, ondulado, de curvatura 2A, B, né? Dependendo aí do lugar, da região da cabeça, até C, porque eu dei um cabelo que aqui em cima não define muito, aqui embaixo já define um pouco mais, próximo à orelha, aqui atrás tem uma definição mais aberta, mas enfim. Hoje vamos falar a respeito dessa linha que eu comprei lá no site da Época Cosméticos. Comprei o kit, shampoo, máscara de tratamento e o finalizador por R$61,90. Achei um preço muito bom, Lola Cosmetics sempre entra em promoção lá na Época Cosméticos, acho que vale a pena ficar de olho, porque de vez em quando os produtos ficam com preços excelentes. E eu queria muito utilizar essa linha, testar novamente essa linha, porque era uma linha que eu amava o resultado, né, quando eu utilizava naquela época. É uma linha então voltada pra etapa de hidratação do cronograma capilar. Excelente opção pra quem procura tratamentos puramente hidratantes, porque a gente não tem ativos reconstrutores, nem nutritivos na sua composição. Até os óleos, né, alguns óleos vegetais que a gente tem na formulação do produto, tem essa ação antioxidante e hidratante nos nossos cabelos. Ela tem a proposta então de deixar o nosso cabelo mais alinhado, né, controlando o volume, controlando o frizz, e ao mesmo tempo que faz isso deixando também o nosso cabelo leve, né, liso, leve e solto. É voltada principalmente pra cabelos lisos ou alisados, ou pra você que quer essa proposta realmente de cabelo mais alinhado, mesmo que você não tenha o cabelo liso, como é o meu caso, né, eu tenho o cabelo ondulado e eu gosto de tratamentos que deixem o meu cabelo mais alinhado, com controle de volume frizz, principalmente agora no inverno, que a gente tá numa época bem úmida aqui na região, que eu moro bem frio, então eu preciso desses tratamentos que ajudem a controlar um pouco mais aí o meu cabelo, que é naturalmente um cabelo bastante volumoso. E eu vou falando com vocês dos itens de acordo com a ordem de aplicação no cabelo, né, a gente vai começar falando então a respeito do shampoo. Ele vem nessa embalagem aqui de 250ml, é um shampoo transparente, tem uma textura média, não é um shampoo muito denso, não é muito fluido, a textura é super agradável e super fácil de lidar. É um shampoo liberado pra técnica de low pool, a gente não tem sulfato aqui na sua composição, né, temos sulfactantes que vão promover essa higienização de forma mais suave no nosso couro cabeludo e no nosso cabelo, e também não tem parabéns na composição. A gente tem o extrato da laranja doce na composição, que tem uma ação adstringente, também é rico em vitamina C, tendo a ação antioxidante. Temos extrato de algas e a caça senegal, que possui ação hidratante e também antioxidante aí pro nosso cabelo, trazendo esse resultado de cabelo mais brilhoso. A fragrância da linha é uma fragrância forte, tá, eu acho que quem tem alergia não vai conseguir utilizar. A minha alergia não é tão atacada assim, eu só me ataco um pouco mais quando eu tô utilizando a linha. É de manhã e quando eu utilizo realmente naquele dia, porque ela fica bem presente no dia, no dia seguinte o cabelo ainda fica perfumado, mas não exala tanto quanto no primeiro dia. Eu acho que quem tem alergia infelizmente não vai conseguir utilizar, porque é uma fragrância forte e que fica presente no nosso cabelo. Ele é um shampoo que não faz muita espuma, né, por conta de ser um shampoo liberado pra técnica de low pool. Eu não acho que é um shampoo que tenha uma boa espalhabilidade também. Em virtude disso, não acho que ele tenha um bom rendimento, mas eu gosto, gente. Faz tempo que eu não utilizo o shampoo da Lola Cosmetics, que deu um resultado bom no meu cabelo. Esse aqui traz um resultado maravilhoso. Embora não seja um shampoo que tenha um bom rendimento, que não espume bastante, ainda assim é um shampoo que deixa o cabelo macio, deixa o cabelo deslizante. Então eu gosto de utilizar da seguinte forma. Na primeira mão de higienização, eu utilizo algum outro shampoo que eu tenho aqui em casa, promovo esse processo de higienização. Na segunda mão de higienização, eu venho com ele, massageio bem, né, distribuo aí pelo couro cabeludo, massageio bem e deixo agindo no couro cabeludo e no cabelo. Eu pego a espuminha, né, que forma durante o processo de higienização, puxo pra comprimento e pontas, deixo agindo ali um, dois minutinhos. Depois do tempo de ação, o cabelo fica macio, deslizante, desembaraçado. É um shampoo que não traz esse resultado de cabelo limpo demais. Tu vai sentir um toque de cabelo mais aveludado, o cabelo fica com o aspecto de que tem alguma coisa ali em volta do fio, que tem uma proteção em volta do teu cabelo. Não fica polido, porque a gente não tem silicone na composição dele, não fica aquele deslize todo, mas fica um cabelo condicionado, desembaraçado e com aspecto hidratado. Acho que é uma excelente opção pra quem tem o cabelo mais ressecado, sabe, aquele cabelo que tá estralando, que tá precisando de uma higienização mais delicada, pra você que quer um shampoo de uso diário e não quer um shampoo que resseque o seu cabelo. Quem tem couro cabeludo oleoso, a marca diz que dá pra utilizar em virtude do extrato de laranja doce que tem na composição, mas eu acredito que quem tem cabelo oleoso, o ideal é você utilizar um shampoo mais limpante na primeira mão de higienização, na segunda mão vim com esse shampoo aqui, porque se você utilizar somente ele, eu acho que tem probabilidade do seu cabelo ficar pesado com o uso frequente. Na sequência a gente vê então com a máscara de tratamento, ela vem aqui nessa embalagem de 230 gramas, é uma máscara branquinha, então dá pra utilizar em qualquer coloração de cabelo, até os mais clarinhos realmente. Ela é uma máscara liberada low e no pool, e também não tem parabenos na composição. Tem vários ativos hidratantes na sua composição, né, dentre eles a gente tem a manteiga de karité, que tem função umectante e hidratante, vai trazer esse resultado de cabelo mais macio, mais sedoso e maleável. Tem o extrato de linhaça glicerina, extrato de algas marinhas, óleo de laranja doce, a cássia senegal, que traz uma ação semelhante ao colágeno, né, uma opção ao colágeno, que vai trazer esse resultado mais hidratante. Temos o ácido lático, o extrato de lavanda e a cera candelila. Então são ativos que vão trazer realmente, né, que vão atuar pra trazer esse resultado hidratante, fazendo com que essa hidratação permaneça no interior da fibra capilar, e também trazendo uma proteção em volta do fio, pra que esse cabelo não absorva tanta umidade do ambiente que ele tá inserido, fazendo assim com que controle o volume e controle o frizz. É, como eu falei pra vocês, ela é uma máscara branquinha, ela tem uma textura boa, né, uma máscara que dá pra virar do pote, que não vai cair. Ela é uma máscara que desliza, desembaraça e condiciona instantaneamente também. Tu vai aplicando, ela já vai trazendo um resultado bem condicionante pro cabelo. Não traz uma ação desmaia-fios, não é uma máscara derrete-cabelo, eu não sinto que ela traz aquele polimento também, aquele toque bem deslizante, que a gente sente realmente quando tem silicone na composição. E como não tem silicone, ela traz esse condicionamento, mas ali dentro da medida, é uma máscara que vai facilitar esse processo de aplicação, tem um rendimento muito bom, em virtude desse condicionamento, desse desembaraça que ela promove instantaneamente no cabelo. O tempo de ação recomendado pelo fabricante varia de 3 a 5 minutos, eu sempre gosto de deixar agindo o tempo máximo de 5 minutos. Acho que é um tratamento hidratante de manutenção, tanto é que a marca recomenda você utilizar diariamente, pode utilizar diariamente, que ela não vai pesar os cabelos, vai sempre trazer maciez, maleabilidade e sedosidade. Isso, claro, desde que você não esqueça de utilizar os outros tratamentos aí da etapa, das etapas do cronograma capilar, como nutrição e reconstrução. Então, é uma máscara que você vai conseguir utilizar mais vezes, excelente pra quem tá com excesso de reconstrução no cabelo, pra quem tá com aquele cabelo muito resistente, quebrando por excesso de resistência, porque ela vai trazer essa maleabilidade e essa elasticidade pros fios. É uma máscara que faz uma certa espuminha durante o processo de aplicação, ela não vai assentando com tanta facilidade, tu vai aplicando ainda mais quando o teu cabelo tá úmido. Quanto mais úmido tá o teu cabelo, mais espuminha ela vai fazendo, mas nada assim exagerado, é uma coisa aceitável, digamos assim, eu não curto muito tratamentos que fazem espuma durante o processo de aplicação. Mas ela faz uma espuma ali bem tranquila, bem suave, e se você retira um pouco mais o excesso de umidade do cabelo, ela não faz tanta espuma assim. Deixo então o tempo de ação, que o fabricante recomenda sempre, deixo o tempo máximo. Depois do tempo de ação o cabelo fica bem macio, fica um cabelo pesado, tu sente o cabelo pesado desde a utilização do shampoo. Com a máscara de tratamento tu vai sentir o cabelo mais pesado ainda, aquele toque mais aveludado, e de cabelo bem hidratado, fica bem condicionado. Acho que não precisa utilizar condicionador na sequência, porque ela já trata e já traz esse resultado de condicionamento para os fios, que eu acho bem bacana. Na sequência a gente vem então com a aplicação do finalizador. O pessoal não gosta muito desse finalizador, tem uma galera que não curte o resultado dele. Eu trouxe um vídeo para vocês de finalizadores leves, para utilizar assim, que eu acho maravilhoso, esse aqui é um dos produtos que eu mais amo, com essa pegada mais leve, porque eu consigo utilizar bastante quantidade, sem sentir o meu cabelo pesado e encebado. O cabelo fica realmente leve, como a marca diz. Ele vem aqui nessa embalagem de 200ml, tem proteção térmica e é um produto termoativado, a linha toda. Então, se você utiliza a linha com água mais morna para enxaguar a máscara, por exemplo, você vai ter um resultado muito melhor do que se você enxaguar o seu cabelo na água fria. Então, a marca recomenda utilizar a água morna para fazer o enxaguar dos produtos do cabelo. E como ele é termoativado, se você vem com a utilização de um secador, da sua escova secadora, chapinha ou babyliss, o resultado vai ser potencializado. Isso não quer dizer que você vai utilizar e vai ter um resultado bom somente se você utilizar a fonte de calor, mas o resultado vai ser muito melhor se você utilizar a fonte de calor. Então, eu acho que essa linha vai ser melhor para esse tipo de cabelo. Tanto é que quando eu utilizo e deixo meu cabelo secar naturalmente, eu não gosto muito do resultado, gente. Então, eu fico com o resultado muito agradável porque não é uma linha que me ajuda na definição e não é uma linha potente o suficiente para alinhar sozinha o meu cabelo. Então, eu fico com aquele cabelo no meio termo, assim, que eu não gosto nada do aspecto que ele fica. Mas voltando a falar a respeito do finalizador, né? Ele vem aqui nessa embalagem, ele tem mica na composição dele, que é um brilhozinho que fica ali no cabelo. Então, o cabelo vai brilhar, quer queira, quer não. Só que essa mica transfere com facilidade. Então, se você passa a mão no rosto, vai ficar brilho no rosto, vai ficar brilho no colo, vai ficar brilho na roupa, né? Se você utilizar uma roupa escura, vai ficar brilhando. Se você não tem problema com isso, dá para utilizar bem tranquilamente. Eu não tenho problema. Adoro brilho. Então, fica alguns brilhozinhos ali, mas bem suave. Depois que tu toma banho de novo, eles saem bem rapidamente. Ele é um produto que tem uma textura mais gelatinosa, ele é super leve, não tem nenhuma pegada oleosa. Então, esse aqui eu acho que dá para utilizar em qualquer tipo de cabelo, seja cabelos bem fininhos e extremamente oleosos, ou quem tem cabelo grosso. Como o meu cabelo é muito grosso, eu aplico bastante quantidade mesmo. Aplico quantidade ali para secar o cabelo, e quando vou fazer escova rotativa, separo mechas e aplico novamente o produto nas mechas para fazer a aplicação da escova nos fios. Ele tem um acabamento mais sequinho e ele traz essa impressão de que como se fosse uma colinha realmente no cabelo. Acredito que por isso, né, as pessoas sintam o cabelo um pouco mais enrijecido, ainda mais quando utilizam em conjunto com a máscara de tratamento. O resultado, assim, mais perfeito que eu sinto nele não é quando eu utilizo com a máscara de tratamento da linha. É um produto que eu gosto de utilizar com tratamentos mais nutritivos, que trazem esse polimento para o cabelo. Porque aí, como ele é leve, ele não pesa mais ainda os fios, né, quando eu utilizo um tratamento mais pesado. Consegue trazer esse resultado de cabelo liso, essa escova perfeita, o cabelo fica leve, brilhoso, e fica muito macio. Quando eu utilizo com a máscara de tratamento, ainda mais agora que eu fui utilizando mais frequentemente, eu fui sentindo que com o uso, ele veio trazendo realmente um aspecto um pouco mais de colado, sabe, no cabelo, um aspecto de cabelo colado. Ali na hora que eu faço a aplicação, mas depois o cabelo fica bem macio. Acho que se você finalizar com um óleo mais potente, vai suprir muito bem essa questão aí no seu cabelo. É um produto que eu gosto bastante do resultado. Ele traz um resultado de escova linda no cabelo. O cabelo fica brilhoso, independentemente de você utilizar ou não utilizar a fonte de calor. É uma linha que vai trazer esse brilho em virtude dos ativos antioxidantes que a gente tem na formulação. Tu vai sentir o cabelo hidratado e macio. Mas esse aspecto de cabelo mais alinhado, né, esse controle de frizz, eu sinto realmente quando eu venho com fonte de calor. Quando eu deixo meu cabelo secar naturalmente, como eu falei pra vocês, eu não curto muito o resultado da linha. Acho que é uma linha que vale a pena o investimento. A máscara de tratamento seria um item que eu não compraria, porque eu não sinto que ela traz um diferencial, assim, com relação a outros tratamentos que eu já utilizei. Inclusive, tratamentos da própria Lola Cosmetics. Tem outros tratamentos da marca que eu sinto que traz um resultado melhor pro meu tipo de fio. Mas o shampoo traz um resultado bom de higienização com muita maciez, com esse toque bem hidratante pro cabelo, trazendo peso, ajudando no controle do volume, no controle do frizz. E o finalizador também traz um resultado de escova bem mais bonita, cabelo liso e leve, né. Não fica aquele cabelo pesado, encebado ou gorduroso, mesmo que você passe mais dias e mesmo que você aplique também no dia seguinte. Porque como ele é leve, você pode aplicar todos os dias, se você quer fazer o retoque ali da sua escova, sem ter medo de ser feliz, sem ter medo do seu cabelo ficar pesado, porque ele não vai deixar de forma nenhuma. E esse então é o nosso vídeo de hoje, né. Essa é a linha da nossa resenha de hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês podem botar perguntas aqui nos comentários. Esse então é o nosso vídeo de hoje. Beijão e até a próxima.